Música 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 Olá você boa noite tudo bem? Está me vendo? Não? Por favor Senegapuista, acenda a luz por favor Ah, agora sim Olha só Eu estou na principal rua Aqui em Deleuco, na rua dos poetas Rua do saudoso Globo de Dulce Essa rua está no breu total No primeiro momento você viu, não tinha nada Eu apareci, veja agora essas imagens Com a lâmpada desligada Música Música E ninguém consegue enxergar nada Então hoje nós estamos passando Para as principais ruas da cidade Para saber O que está acontecendo O que é que a Secretaria de Obras Não está consertando E trocando as lâmpadas do imposto Vamos agora para uma outra rua Muito famosa aqui nessa cidade Muito bem, agora estamos aqui Em mais uma rua Na verdade são duas ruas Uma que liga aqui a rua da caixa d'água E a outra rua que liga até a praça de evento Não está me vendo? Oh, sem liga a fecha Acenda a luz por favor Como vocês podem ver Tudo bonitinho, né? Tudo aceso, tudo legal Mas apaga a luz Apagou É um breu total Cadê as responsabilidades dos nossos governantes Representantes do Legislativo E do Executivo Municipal As ruas estão escuras Cadê a Secretaria de Obras? Cadê o secretário? Muito bem Chegamos aqui em uma nova travessa Dessa vez a Travessa Zé Ribeiro Eu estou aqui Muito claro, é que lindo Quando tem uma lâmpada assim Clareando Tudo fica perfeito Tudo fica claro Mas de repente Quando a lâmpada apaga Está vendo só? Quando a luz apaga Fica tudo assim Nossa negra fecha Por favor Acenda a luz Então pessoal Na Travessa Zé Ribeiro Também tem postos Dois, três, quatro, cinco postos Totalmente apagados Não tem lâmpada E aí Secretário Diogo Fica difícil Olha só Nós estamos aqui No final Aqui da rua Que fica aqui Onde fica a Travessa Da Igreja Santo Antônio Olha meu irmão Assim Nessa escuridão Não há santo que Consiga ver alguém Por favor Seguindo a vista Acenda a luz Está vendo só? A igreja está aqui Mas o brilho é total Com a imagem do nosso amigo Leandro Santo Nós vamos para outra rua Saber Por que é que está tudo escuro Sim Hein? Tá bom Beleza? Valeu Ninho Aquele abraço Olha só Meu amigo Ninho Ligou para mim A gente chegou aqui agora Na rua onde mora Se conhece Não é Ninho cabeleireiro Já foi um turista Olha só o brilho Dessa rua Seguindo a ficha Por favor Clareia Nossa mente Vocês podem ver A escuridão é total Com o auxílio de um grande refletor Nós estamos tentando clarear O máximo Para que vocês possam saber Que a escuridão é total Aqui tem um, dois, três, quatro No máximo Seis portes Sem lâmpadas Totalmente Teimadas A gente tem saber A escataria De obra do município Que dia vai colocar as lâmpadas E esse portes Olha só Estamos aqui Na travessa Do cemitério Ainda bem Que não está totalmente Do escuro Mas aqui tem um porte Não está apagado E aqui do aguas Está apagado E aí? Eu te pergunto secretário Vai ficar assim? Oh! Acenda a luz! Chegamos agora aqui na rua Na travessa da garagem Onde o escuridão também É total Atrás de mim Tem energia Do lado de lá tem E aqui no meio Ouça Alegráfico Por favor Acenda a luz Calma Tenha calma Não fique nervoso Não corra Ainda tem muitas ruas Para percorrer Olha só Estamos aqui na travessa Da rua da garagem Bem em frente A casa do nosso cantor O Boita Gilberto Boita A escuridão Aqui também Está complicado Obrigado Oh meu irmão Esqueceu? Acenda a luz por favor Olha só Olha só A nossa jornada continua Estamos aqui Agora atravessa aqui O Tequilas Bar Olha a escuridão Está me vendo não? Oh! Eu vou levar os homens Acenda a luz por favor A luz está acerta Todo mundo vem Todo mundo fala Todo mundo ouve Mas quando apaga a luz Fica tudo assim Totalmente Um breu total Sangrafista Acenda a luz por favor Antes de encerrar Estamos aqui Na rua da posada Mais uma vez Esse negócio de acenda a luz Apaga a luz Só com esse porte aqui Aquela lá para estar folgada Mas quando apaga É um breu total Espere que você vai ver Então esse negócio de ficar Acenda a luz Apaga a luz Não é comigo não Secretário Venha consertar essas lâmpadas Estamos agora na avenida principal Que liga a entrada e a saída de León Pois pelos dois sentidos Olha só Aqui tem um porte com essa lâmpada apagada A mais de uma vez Aí eu te pergunto Acenda a luz Ou apaga a luz A dúvida é sua Mas por favor Acenda a luz Apaga a luz Apaga a luz Ou acenda a luz Apaga a luz Ou acenda a luz Ou acenda a luz Pena Pena O secretário não atende O secretário de obra não atende Portanto a dúvida continua Apaga a luz Ou acenda a luz Com a imagem de Leandro Santos Apoio técnico Leandro Santos Eu sou o seu repórter Jato Souza Até vai Apaga a luz Pena 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 Ou acenda Pena Pena E aí Achei